Viva para Deus! E provavelmente você estará no lugar certo, no momento certo. A quem ou a que você dedica sua maior lealdade? Se você pode honestamente responder Deus, você está vivendo para Ele. Eu sou Edson Lunardelli e estou de volta com o Auxílio Bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição número 3, cujo tema é Melquisedeque, o Rei de Justiça. Compartilhe a palavra de Deus se inscrevendo no canal que edifica a sua vida. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o escritor aos hebreus, no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, ele faz menção do sacerdócio de Melquisedeque. Consideravelmente, no versículo 4, ele vai dizer assim, Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despórios. Portanto, na lição de hoje, irmãos, estudaremos sobre o caráter de Melquisedeque como Rei de Justiça. Na verdade, não sabemos muito a respeito da sua história, mas os relatos bíblicos que temos são suficientes para extrair lições importantíssimas a respeito do seu perfil justo e santo. Considerando que, no texto sagrado, nós vamos encontrar Melquisedeque em três lugares. Primeiro, em Gênesis, capítulo 14, segundo em Salmos, 110, versículo 4, e por fim, Hebreus, capítulos 5, 6 e 7. Melquisedeque era rei de Salém, que mais tarde veio a se tornar Jerusalém. Ele, na verdade, é um tipo de Cristo, não era apenas rei, mas também um sacerdote. Seu nome significa rei da paz. Abraão recebeu a benção de Melquisedeque, e esse fato demonstra que o patriarca reconheceu a autoridade sacerdotal deste servo de Deus. Abraão não somente aceitou sua benção, mas lhe deu o dízimo de tudo. Por isso é importante nós entendermos onde que Melquisedeque aparece na Bíblia, como ele aparece. Nós vamos ver isso. Meus bem amados, Hebreus, capítulo 7, versículo 3, vai nos informar a respeito de Melquisedeque dizendo o seguinte, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A maioria dos personagens bíblicos tem uma história plena de detalhes, com registro de sua árvore genealógica. Depois de Adão, todos os personagens têm o nome dos seus pais, sua parentela, data e local de nascimento. Melquisedeque, no entanto, aparece no cenário histórico da Bíblia de uma forma inesperada e até misteriosa. Onde que ele aparece na Bíblia? Como que ele aparece? Amados, Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abraão retornou de uma jornada em que salvou o seu sobrinho Ló, que fora levado preso com toda a sua família, quando os reis de Sodoma e Gomorra, onde o patriarca habitava, foram derrotados por uma confederação de quatro reis, quatro reis liderados por Kedor Laomer, rei de Elão. Isso está registrado em Gênesis capítulo 14, dos versículos 1 ao 13. Foi a primeira guerra, na verdade, registrada na Bíblia. Os invasores foram quatro reis e os invadidos, os reis, de cinco cidades na planície do Jordão, os quais eram Sodoma, Gomorra, Adama, Zeboim e Zoar. Quando esses reis se rebelaram contra Kedor Laomer e seus aliados, as quais eram subjugados, eles declararam guerra ao rei de Sodoma e aos seus quatro aliados, que acabaram derrotados. E, consequentemente, levaram cativos, entre os quais se encontravam Ló com a sua família, que era sobrinho de Abrão e sua família. Ao ser preso, Ló provavelmente, irmão, se lembrou da escolha que ele fizera quando ele se separou de Abrão, ele teve a oportunidade de escolher e escolheu viver nas campinas do Jordão, na cidade de Sodoma e Gomorra. Ao escolher este local para habitar, ele não imaginaria o que colheria tempos ou dias depois da sua escolha. Ao saber que o seu sobrinho Ló, que no texto é chamado de irmão, fora levado cativo, Abrão levantou-se e partiu para a guerra. Abrão levantou-se e partiu para a guerra contra os que aprisionaram Ló. E como foi esta guerra? Foi uma vitória extraordinária, porque Abrão, com apenas 318 homens, que eram seus criados, nascidos em sua casa, Abrão derrotou, de forma vigorosa, um exército formidável. Em primeiro lugar, Abrão venceu porque ele era um homem de fé em Deus. Em segundo lugar, pela estratégia que ele utilizou naquela guerra, atacando os seus inimigos de noite. E em terceiro lugar, porque arregimentou homens de confiança para ajudá-lo. Lembrando, irmãos, que um líder só pode alcançar os seus objetivos se contar com pessoas de bem e de confiança ao seu lado. Pelo contrário, ele não vai ter sucesso. O Salmo 118, versículo 7, o salmista diz, O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Olhe para aqueles que estão ao seu redor. Atente bem para aqueles que lhe ajudam no seu trabalho, na obra de Deus. Com certeza, você alcançará os seus objetivos se você puder contar com essas pessoas que estão ao seu lado, que são pessoas de confiança e que lhe ajudará no seu bom trabalho. Ora, amados, tendo assim considerado, nós vamos encontrar, então, quando Melquisedeque aparece. Melquisedeque, ele aparece logo após a esta guerra. Logo após Abraão ter vencido os seus inimigos e ter trazido Ló voltamente para, novamente, para o seu convívio, aonde ele pudera gozar de alegria e paz. Pois bem, amados irmãos, foi logo depois da guerra que nós encontramos a presença de Melquisedeque no texto sagrado. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Após a vitória de Abraão sobre os reis cananeus, surge, de forma inesperada, na narrativa bíblica, Melquisedeque, rei de Salém, que vai ao encontro de Abraão, que se achava vitorioso, porém, com certeza, muito cansado ao lado do seu sobrinho Ló e também dos que foram levados com ele. A sua atitude generosa demonstra que ele reconheceu, Melquisedeque reconheceu, que uma vitória tão grande e com um número menor de combatentes só poderia ser resultado da bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Sendo assim, irmãos, podemos destacar algumas qualidades especiais que encontramos em Melquisedeque a partir do capítulo 14, versículo 18 de Gênesis. Primeiro, a Bíblia identifica que ele era rei de Salém e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Nesta condição, amados, ele levou mantimentos que foram indispensáveis para um grupo de combatentes que estavam com Abraão e que acabaram de ganhar uma guerra depois de uma longa batalha noturna contra um exército numeroso. Talvez, se ele não tivesse feito aquele gesto, ele não entrasse para a história sagrada. Segundo ponto importante sobre Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, que no hebraico é El Elyon. Gênesis 14, verso 18, parte B. Então, aqui está uma referência rápida, porém, de um significado amplíssimo para a vida e a história deste estranho personagem encontrado na Bíblia. Terceiro, que nós podemos falar de Melquisedeque é que ele abençoou Abraão. Ou seja, como sacerdote, ele abençoou Abraão. A Bíblia diz, E abençoou e disse, Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Glória a Jesus. Quarta qualidade em relação ao Melquisedeque que vamos encontrar é que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Olha o que o texto bíblico diz. E deu-lhe o dízimo de tudo. Aleluia. Aqui nós encontramos a primeira referência bíblica a respeito do dízimo. Séculos, anos antes da lei ser instituída por Moisés no Monte Sinai. Que incluiu, no Monte Sinai, incluiu o dízimo, ali foi incluído o dízimo, como um princípio ou preceito obrigatório para Israel. Abraão, com certeza, ele entendeu que, tendo sido abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, ele deveria ser grato a Deus pela bênção da vitória. Portanto, nós veremos à frente quais lições podemos extrair do caráter de Melquisedeque. Amados, o capítulo 7, versículo 2, nos traz a seguinte informação. Capítulo 7, versículo 2 de Hebreus. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, nós vamos aqui extrair algumas lições do caráter de Melquisedeque através dos textos bíblicos. Primeiro, a Bíblia nos informa rei de justiça. É a primeira tradução do nome Melquisedeque. Melquisedeque, ou seja, no meio de uma sociedade idólatra e corrompida pelo pecado, com costumes estranhos e até mesmo bárbaros naquela época, como, por exemplo, sacrificar seus filhos aos falsos deuses. Melquisedeque se destacou por ser um homem justo e praticante de justiça. O seu nome se identifica com o seu caráter. As suas atitudes decorriam de seu caráter ilibado e santo. Daí a sua grandeza moral e espiritual, amados irmãos. A Bíblia diz sobre ele, considerai, pois quão grande era este a quem até o patriarca Abrão deu os dízimos dos despojos. Que coisa linda! Abrão, o patriarca, era naquela época um líder de grande valor e respeito. Ele jamais se curvaria para reverenciar, para honrar um homem que não tivesse um caráter digno e de grande exemplo. É, para ser chamado de rei da justiça, na Bíblia, ele foi, sem dúvida, um homem de Deus que soube pautar sua vida na verdade da justiça. Glória a Jesus! Melquisedeque, ele era possuidor de um caráter pacífico, porque o texto bíblico diz que além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Glória a Deus! Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de uma cidade chamada Salém, ao qual os estudiosos identificam essa cidade como sendo Jerusalém hoje. O Salmo 76 nos sugere esse entendimento. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Salmo 76, versos 1 e 2. Então, consideravelmente, Melquisedeque era um homem pacífico e também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz, onde havia segurança, onde havia tranquilidade, sentidos derivados da palavra Shalom, termo que significa não apenas paz, ausência de guerra, mas também tranquilidade, segurança, prosperidade plena, glória a Jesus. Um homem de paz, um homem de paz ou um pacificador é considerado bem-aventurado na palavra de Deus, como está escrito Romanos, capítulo 10, verso 15, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Jesus ressaltou, amados irmãos, o valor dos pacificadores no sermão do monte, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Além, irmãos, disso, nós vamos encontrar em Melquisedeque um homem com um caráter fiel, porque em meio a um cenário onde a indolatria imperava, a depravação dominava, Melquisedeque percebeu que havia um Deus supremo, um Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, o Deus dos hebreus, e por essa razão ele se tornou o seu seguidor e adorador. O modo como ele se encontrou com Deus é um mistério, a Bíblia não nos fala sobre isso, o texto bíblico guarda silêncio sobre isso, no entanto, não resta a menor dúvida de que a sua conversão ao Deus Jeová foi real e completa, ele demonstrou sua fé, ele demonstrou o seu relacionamento com Deus quando ele se encontrou com Abraão, pois ele o abençoou e disse bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, tendo ele encontrado o Deus soberano, Melquisedeque, ele desenvolveu o seu caráter demonstrando plena fidelidade ao Senhor e se tornando um ícone, um exemplo, né, uma figura da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, para concluirmos, de acordo com as Sagradas Escrituras, haviam várias ordens sacerdotais, dentre elas, a ordem sacerdotal araônica ou levítica, são conhecidas como araônica ou levítica, constituída dos filhos de Levi, cujo sumo sacerdote era Arão, irmão de Moisés. A ordem de Melquisedeque, por suas características, é considerada superior à ordem de Levi. Glória a Deus! Cristo, por sua vez, se tornou sumo sacerdote superior a Arão e a Melquisedeque, sendo ele o sumo sacerdote perfeito, que satisfaz todas as condições para ser o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Jesus! No encontro que houve entre Melquisedeque e Abrão, após a grande vitória naquela batalha, Melquisedeque abençoou o patriarca hebreu. O texto bíblico nos diz, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, mesmo não sendo hebreu, Melquisedeque teve conhecimento do verdadeiro Deus e a ele seguiu e adorou. E na epístola Ezebeus se vê que houve necessidade de mudança de sacerdócio levítico por outro que lhe era superior. Olha o que diz a Bíblia, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, dessa forma nós, os cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Sim, a sua lei, a lei de amor e da graça trouxe mudanças radicais em nossas vidas no relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo. Pois o texto nos diz, Hebreus 7,12, porque mudando-se o sacerdócio necessariamente faz também mudança da lei. Então ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Hebreus 9,11 diz, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Glória a Deus! Neste sacerdócio de Cristo, todos nós fomos considerados sacerdotes reais com missão muito elevada. Lembra que o apóstolo Pedro nos diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então em nosso comportamento devemos conduzir a nós mesmos nesse contexto de natureza espiritual. Jesus Cristo, ele é o sacerdote perfeito. Esse outro sacerdote que a Bíblia diz que seria levantado foi o nosso Senhor Jesus Cristo de quem foi dito. No Salmo 110, verso 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, glória a Deus. Era uma mensagem profética, era uma mensagem messiânica, que através de Davi apontava já para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus, que só aceitavam e reconheciam a ordem de Arão ou a ordem Levítica estabelecida no Monte Sinai. Em Hebreus, o autor se refere à mensagem profética de Davi sobre Cristo. Glória a Deus! Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. lembre-se amados irmãos, o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Que Deus te abençoe e até a próxima! Música Música Música